Oi amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu estou aqui com a minha princesinha no forninho, estou com as malinhas maternidades dela aqui e hoje a gente vai montar e organizar a mala maternidade da minha princesa. Eu montei uma lista que para mim está prática, está básica porém tem tudo que o neném vai precisar e vai usar em uma maternidade então espero que vocês gostem de acompanhar esse vídeo, espero que vocês gostem de ver o que eu vou colocar na malinha maternidade da Baby Helena e também que esse vídeo ajude você aí mamãe que está prestes a montar a malinha maternidade do neném de vocês então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal e corre lá no meu Instagram que eu sempre mostro meu dia a dia, posto fotos, stories, direct, aviso quando saiba de novo no canal e agora que falta pouco para nossa princesa chegar, é óbvio que lá eu vou avisar quando ela tiver aqui nos meus braços em primeira mão então já me segue por lá, tá bom? é isso, chega de blá 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 e se embora desse vídeo, vem com a gente eu não sei se eu já falei em algum vídeo aqui, mas eu faço meu pré-natal e vou ganhar Baby Helena no SUS então na minha última consulta com a minha médica obstetra, eu perguntei para ela se é hospital, que provavelmente eu vou ganhar neném tem alguma lista, né, maternidade, porém ela me disse que não tem ela só me deu uma dica de levar tudo que eu iria precisar para o hospital, não iria disponibilizar nada então, diante disso, eu pesquisei muito, assisti muitos vídeos, juntei o meu feeling de mãe de primeira viagem mais algumas dicas da minha mãe e montei uma lista top, gente, top, top, top eu acredito que essa lista está maravilhosa mas enfim, de qualquer forma, sou mãe de primeira viagem se no final do vídeo vocês acharem que está faltando alguma coisa ou está alguma coisa exagerada vocês me ajudem aqui nos comentários e as malas maternidades da minha princesa são essas duas aqui essa aqui, gente, ela ganhou de uma amiga da minha mãe a mala está nova, né, foi usada poucas vezes e é bem grandona essa mala, eu comprei esse chaveirinho para decorar tem esse bolso bem grandão aqui, ó ó, ela é toda impermeável bem grandona, ela é bem funda, ó, tá vendo? tem esse cintinho tem a redinha e aí tem essa pequenininha que eu comprei da mesma cor para fazer conjunto e sem querer combinou, né nem é parzinho, mas combinou super essa daqui eu comprei nas lojas americanas e aí tem esse bolso aqui, ó ó, tem esse bolsinho aqui que inclusive está com a alça, ó aí tem esse bolso que eu acredito que é grande até tem o bolso principal ela também é impermeável tem a redinha aqui dentro, ó a redinha e aqui dentro tem esses dois elásticos que eu acredito que é até para pôr uma madeira e tem esses dois bolsos aqui, ó ela também tem chaveirinho, tá? que eu comprei e coloquei tem bolso também desse lado primeiro look separado vou mostrar para vocês aqui, gente mas esse vai ser o primeiro look que ela vai usar na vida dela e tinha que ser rosa, né, óbvio enfim é, coloquei esse macacãozinho aqui, ó do cachorrinho ele é um tamanho P só que ele é pequeno porque macacão RN ela não tem muito então peguei o menorzinho do P rosa eu queria que ela vestisse rosa no primeiro look aqui tem um bode de nuvem tem tudo a ver, né com as coisinhas dela coisa mais linda esse bode tem essa calça que eu coloquei esse desenho aqui para mostrar para vocês mas esse desenho vai no bumbum então é o contrário, tá? escrito papai e ela tem pezinho peguei uma fraldinha de boca um lacinho para tirar foto aqui tem luvinha, meinha e touquinha já aproveitei e peguei a fralda RN aqui, ó porque eu vou colocar uma fraldinha em cada troca, tá? e para guardar os lookinhos, gente eu comprei esses saquinhos maternidades que eu já até mostrei para vocês eles são assim, ó são básicos, branquinhos e aí tem a tagzinha escrito o que é cada um, ó aí tem quatro saquinhos aqui, tá bom? então já vou dobrando e guardando os lookinhos dentro dos saquinhos olha o tamanzinho, gente ver se eu dou pomba segundo lookinho da minha princesa vai ser esse daqui, ó esse macacão aqui é RN e foi o papai dela que escolheu e é a coisa mais linda olha o tamanzico desse macacão, gente esse eu dou conta não vejo a hora de ver ela nesse lookinho na verdade eu quero ver ela em todos, né? então eu coloquei o macacãozinho coloquei esse bórezinho preto, ó que é básico aí tem esse mijãozinho creme com pezinho, ó que tem esse desenho no popô tem a toquinha a luvinha e a meinha e aqui tem a fraldinha de boca e o lacinho, ó o look 3 que no caso vai entrar como look extra é esse daqui todo lilás vocês estão percebendo que cada look tem uma cor, né? específica esse é lilás aí tem esse macacão coisa mais linda com toquinha, ó e ele é RN todo peludinho coisa mais fofinha aí tem um bórezinho com essa estampa coisa mais linda todo branquinho o mijãozinho é básico branquinho de pezinho aí tem a meinha com detalhes rosa e lilás a fraldinha de boca e o lacinho aqui tá faltando a toquinha e a luvinha que no caso se precisar usar esse look ela vai usar a mesma toquinha e a mesma luvinha do look 2 que é aquela toquinha e luvinha branca tá? e a quarta troca é a saída maternidade gente olha que coisa mais linda da mó vida ai já mostrei a saída maternidade dela aqui no canal mas não custa mostrar de novo essa perfeição que ela ganhou da minha mãe vovô dela olha que lindo esse macacão com vestido gente coisinha mais linda de mamãe com o pezinho e tem um detalhe aqui atrás ó de lacinho ver se eu aguento aí vem a mantinha né aí aqui eu coloquei um bórezinho vermelho pra colocar por baixo aqui tem a toquinha o lacinho vermelho a fraldinha branca e a luvinha branca como não tem luvinha nem fraldinha vermelha aí peguei tudo branquinho que é uma cor neutra aqui tá o sapatinho que é sapatinho de meia que eu vou colocar da joaninha e o mijãozinho esse daqui é um rosinha claro de pezinho com essa estampinha aqui no popô depois de montar os looks eu separei aqui ó o restante das coisas que eu vou levar na malinha dela aqui tem uma toalha de banho que eu acredito que uma tá ok aí eu vou levar uma coberta bem grossinha ó além da mantinha da saída maternidade então pro hospital ela vai usar essa daqui quando for sair da maternidade ela usa a mantinha aqui tem mais duas fraldinhas de boca extra dois coeiros e três fraldas grandes aquelas fraldas de ombro sabonete líquido aqui tem escova pente alicatezinho e tesourinha caso a unha dela nasça grandinha e precise já cortar já vou levar aqui tem duas gazes aqui tem um pacote de fraldas RN que eu coloquei só quatro em cada pacotinho né uma em cada saquinho de troca e aqui ficou dezesseis fraldas acho que tá ok é a quantidade pomada álcool setenta esse daqui é um lenço umedecido pra recém nascido aqui gente eu peguei esse potinho que vem esses cotonetes de bebê e guardei né porque eu coloquei alguns cotonetes no kit higiene dela aí coloquei um pouquinho desse cotonete de bebê um pouquinho do comum e discos de algodão redondinho porque eu não sei o que vai ser melhor pra poder limpar o umbigo dela se vai ser cotonete se vai ser algodão se vai ser gás então de qualquer forma eu tô levando um pouquinho de cada e aí lá a gente vê o que é melhor pra poder limpar ela o que a gente vai se adaptar enfim e opcional eu tô levando o trocador portátil eu não sei se isso é muito útil porém eu vi vídeos que as mamães usaram vídeos que as mamães não usaram de qualquer forma não é um item muito grande não vai ocupar muito espaço e vou deixar na bolsa se precisar já tá lá guardadinho peguei a bolsa grandona da Helena vou começar guardando aqui as troquinhas deixa eu mostrar de pertinho como ficou as malinhas antes de eu fechar tá aqui eu coloquei o cobertor no fundo os quatro saquinhos de troca e aí coloquei no fundo a saída maternidade e a terceira troca e aqui de primeira já abri na bolsa o primeiro lookinho e o segundo aqui eu coloquei as fraldas grandes os coeiros e as fraldas de boca e aqui eu coloquei o trocador portátil aí aqui na bolsa pequena coloquei o lenço umedecido escova pentinho tesoura cortador de unha aqui dentro tem a toalha no fundo o pacote de fraldas RN aqui eu coloquei a pomada e o sabonete líquido e aqui dentro desse saquinho tem as gases a caixinha com os cotonetes de algodão e o álcool 70 e tcharam malinhas prontas e montadas ai meu Deus não acredito não acredito que tá tudo prontinho agora é só esperar o momento que a princesa vai querer vir ao mundo né que faltam algumas semaninhas mas eu já fico muito mais tranquilo e muito mais em paz em saber que tá tudo arrumadinho tá tudo pronto eu espero que vocês tenham gostado da minha listinha comentem aqui abaixo se faltou alguma coisa enfim me dê dicas me ajude eu sou mãe de primeira viagem então comentem aqui abaixo se tá faltando alguma coisa se vocês acham que tá ok enfim me dê um update aí e aguarde que o próximo vídeo é a mala maternidade da mamacita aqui então vou compartilhar com vocês também como vão montar minha malinha beijo fique com Deus até os próximos vídeos tchau 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 tchau